Olá, os ministros Antônio Patriota das Relações Exteriores e Isabela Teixeira do Meio Ambiente concederam uma entrevista sobre o documento que será entregue aos chefes de Estado e de governo na conferência Rio Mais 20. Veja como foi. Os participantes, foi salientado que este foi um processo transparente e inclusivo, e eu acho que essa, desde já, é uma das marcas aqui da conferência Rio Mais 20, desde o nosso processo preparatório interno, na Comissão Nacional, em que nos coordenamos de maneira interministerial com representantes de toda a sociedade brasileira, como na própria concepção, no formato aqui da conferência, com os diálogos. Hoje o último diálogo está se realizando, mas, desde já, temos recebido manifestações muito positivas e uma repercussão muito entusiasmada, muita gente, inclusive, querendo continuar com esse processo dos diálogos nos próximos anos, e que permitiu que houvesse uma ressonância de parte a parte. Os líderes que se reúnem a partir de amanhã debaterão as recomendações que emanaram dos diálogos, de modo que essa foi uma das características que marcou a conferência, que, desde já, representa, eu acho que uma vitória do multilateralismo, um novo multilateralismo, no qual o Brasil assume, eu acho que pode-se dizer, uma posição de liderança nessa concepção aberta, em que a sociedade também pode participar, se manifestar, de forma construtiva e inclusiva. Eu passaria a palavra para minha colega Isabela Teixeira, para fazer algumas considerações gerais, e depois podemos responder algumas perguntas, e o negociador, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, poderá também comentar o texto que concluímos, as altas horas de ontem à noite, ou da madrugada de hoje, como vocês acompanharam, e, para mim, foi uma satisfação pessoal ver o espírito construtivo com que os diferentes participantes demonstraram flexibilidade, o desejo de assumir coletivamente a responsabilidade de concluir esse processo negociador, e eu considero que o espírito do Rio continua vivo 20 anos mais tarde. Muito obrigado. Bom, agradeço ao meu colega ministro patriota. Muito brevemente, eu gostaria de, não só aqui, de público, reconhecer o trabalho feito, nós que temos vivido, nos últimos anos, uma experiência longa nas negociações no âmbito multilateralismo da agenda do meio sustentável, de mudança do clima, de proteção da biodiversidade, eu estou particularmente muito satisfeita que eu não terei que esperar até domingo de manhã, como foi a última experiência de Derman, é a primeira vez, pelo menos nos últimos anos, que eu vejo uma conferência terminada nos seus prazos. Isso é uma ousadia da diplomacia brasileira, dos nossos negociadores, e a nossa capacidade, como o ministro patriota sinalizou, de receber um texto que tinha menos de 50% de consenso, se oferecermos, em menos de 72 horas, uma construção de um processo transparente de negociação, onde todos os países puderam negociar entre si, dialogar, negociação no sentido de diálogo, e buscar contribuições para que pudessem chegar até aqui. Segundo aspecto, eu gostaria de ressaltar que muito da posição brasileira, naquilo que está no documento Brasil, está nesse documento que foi recomendado, agora aprovado pelos negociadores. Gostaria de destacar alguns aspectos importantes, certamente a questão do piso social com os critérios de desenvolvimento sustentável, que foi uma proposta do governo brasileiro, o princípio de não retrocesso, assegurar o não retrocesso, assegurar o legado da Rio 92, foi completamente assegurado. Nós tivemos debates muito intensos sobre necessidade de reabrir ou de ter retrocesso em relação a alguns princípios da declaração do Rio 92, a importância dada a oceanos, eu acho que aqui tem um destaque ao debate sobre oceanos, aquilo que, finalmente, nós, da área do meio ambiente e muitas outras pessoas sinalizam, que era a necessidade das Nações Unidas debaterem um novo processo sobre mensuração de riqueza, além do PIB, foi aprovado, aqui uma recomendação dizendo claramente que tem um processo objetivo sobre isso. A questão de consumo, que ganhou uma agenda objetiva, fortalecendo todo aquilo que nós temos esforço em relação ao Acordo de Marrakech, e também os objetivos do aumento sustentável. Eu acho que nós temos aqui um aspecto extremamente importante de revisão dos objetivos do milênio, e uma recomendação do próprio painel de alto nível sustentabilidade do secretário-geral que tiver onde participar, e que oferece, como caminha essa recomendação, os objetivos do aumento sustentável. E houve um acolhimento disso com um olhar, um processo absolutamente transparente, objetivo de construção e de definição de como é que nós vamos ter isso nos prazos, com o mandato definido. Uma grande preocupação que existia é que as decisões não tivessem mandatos, não tivessem missão específica, e essas decisões todas estão acolhidas com processos e mandatos específicos. E, finalmente, o próprio debate sobre governança do aumento sustentável, o fórum de alto nível é uma conquista, quem acompanha o processo atual que resulta de 92 sabe da importância da conquista, da definição desse fórum de alto nível, e o próprio caminho em relação ao fortalecimento da governança ambiental do PNUMA. Isso foi um assunto sempre polêmico, um assunto que nunca teve consenso, nunca teve consenso, é um assunto que precisa ser mais debatido, e o que se aprova, o que se recomenda é mais do que o seu fortalecimento adicional, é a sua mudança de patamar, seu upgrade, sinalizando que tem aí um caminho a ser explorado de maneira muito concreta em torno da decisão e das recomendações para a Assembleia Geral. E, por fim, eu acho que tem um aspecto extremamente sensível nesse debate, que é a questão da economia verde. Quando nós começamos a negociar em 1 mais 20, a resolução era para a economia verde, onde não havia clareza sobre os conceitos ou o conceito, nem sobre a convergência de todos os países no entendimento sobre a economia verde. O texto sai, como foi ressaltado por vários delegados, com um consenso admitindo, sim, que, neste caminho, guardar as realidades nacionais, a economia verde é um instrumento para a consecução dos objetivos no meio sustentável. Então, temos aqui o texto da convergência, o texto que, obviamente, vai ser apresentado aos chefes de Estado e chefes de governo, mas, mais do que isso, eu fico particularmente satisfeita pelo fato de que nós temos um processo concluído, fortalecendo o multilateralismo, a transparência e a participação de todos os países que aqui estão. Muito obrigada a todos. E um especial agradecimento aos nossos negociadores, que lutaram muito para que pudesse chegar até aqui, chegar nesse momento até agora. Obrigada. Abrimos agora as perguntas, um critério geográfico da sala, com preferência, a primeira pergunta é uma mulher. Alguém se habilita? Eliane Oliveira. Não, não. Critério geográfico e um outro critério adicional. Primeira pergunta A minha pergunta é a seguinte, até reconhecendo que era melhor aprovar um documento do que não aprovar, eu queria saber em que que esse documento da Rio+, o que ele pode superar a Rio 92? Qual o diferencial em relação a isso, em termos de ambição? Bom, aqui uma resposta breve, depois eu passo a palavra para a minha colega. Os momentos são muito diferentes, a gente está construindo em cima do que foi conquistado 20 anos atrás. Como o governo tem dito, a Rio 92 era um ponto de chegada de vários processos negociadores, a convenção do clima, da biodiversidade, da desertificação, a adoção, pela primeira vez de uma série de princípios que foram consagrados como os princípios do Rio, a Agenda 21. 20 anos mais tarde, tratou-se de fazer uma avaliação do que foi realizado, do que deixou de ser realizado e apontar para o futuro com uma nova visão. E o documento aprovado hoje, aliás, começa com isso, nossa visão comum para o futuro, que é uma visão do desenvolvimento sustentável, como diz a presidenta Dilma, de crescer, incluir, proteger, de estabelecer uma visão tridimensional em relação ao desenvolvimento. Hoje, o representante dos Estados Unidos está dizendo, por exemplo, que não há outra visão de desenvolvimento possível no mundo de hoje. E o fato de termos sido capazes de nos congregar em torno de uma visão comum que estabelece também um processo para a elaboração de objetivos do desenvolvimento sustentável aplicados a toda comunidade internacional, diferentemente dos objetivos do milênio, que eram só direcionados para os países em desenvolvimento, agora serão todos os países, e com procedimentos para nós trabalharmos a governança internacional em matéria de desenvolvimento sustentável, em matéria de fortalecimento do programa da ONU sobre o meio ambiente, os meios de implementação, é um quebra-cabeças que não era fácil de concatenar, e que temos agora uma base muito sólida para trabalharmos. Trabalharmos não no imediato, mas com uma visão de médio e longo prazo. Estado de São Paulo. Boa tarde, Ayrton Escobar, do Jornal Estado de São Paulo. Acho que pode-se argumentar, sem dúvida, de que houve uma vitória diplomática do Brasil aqui, no sentido de colocar um documento na mesa que foi aprovado dentro de uma negociação bastante complicada, com vários temas, etc. Com relação ao conteúdo do documento, porém, a avaliação que a gente ouve das ONGs e várias das delegações, inclusive, é de que ele é muito pouco ambicioso, abre uma série de caminhos, como o senhor colocou, mas não traz instrumentos concretos, quer dizer, ela não decide nada efetivamente, ela só abre caminhos para que coisas sejam decididas no futuro. Por uma conferência do porte da Rio+, com as expectativas que existiam com relação a ela, o senhor acha que isso é um resultado, de fato, satisfatório? Bom, brevemente, o resultado não deixa de ser satisfatório, e muito satisfatório, porque existe um resultado, em primeiro lugar, aqui a perspectiva era, mesmo até ontem, em que enfrentamos dificuldades bastante significativas para fechar o texto, era de ter texto ou não ter texto. Então, temos um texto de consenso que aponta direções, as críticas das ONGs são bem-vindas, o papel das ONGs é exatamente esse, é de ser mais ambiciosa, de estimular o debate, de provocar a sociedade, e por isso mesmo que nós estamos dando uma voz às ONGs nesse processo todo, nós queremos que elas participem ativamente, porque elas servem um pouco como guia e como estímulo para que não nos contentemos com pouco, contentemos com pouco. Mas aqui, se, enfim, depois de ouvir todas as intervenções do plenário que acabou de concluir, não resta a menor dúvida de que estávamos diante de um desafio que era considerável para fechar esse texto, e a satisfação geral das delegações com o resultado me deixa muito confiante de que realizamos aqui um trabalho que pode ser considerado significativo. Isabela. Eu, só adicionando um comentário, se vocês olharem o texto no Pará 226, tem a adoção formal de um plano de 10 anos para produção e consumo sustentável. E, não falando da linguagem diplomática, mas falando daquilo que é o trabalho, a agenda de trabalho, o dia a dia de implementação. Nós estamos em uma conferência para implementação, e os caminhos que estão abertos aqui são para a implementação do desenvolvimento sustentável. Nós não estamos falando mais, pelo menos, do sentimento das dimensões separadas da sustentabilidade, avanças mais na social e menos na ambiental, ou vice-versa. Todas as decisões estão modeladas, mesmo nos caminhos e nos processos COBAC, que estão abertos, são para dirigir novos caminhos concretos em relação ao desenvolvimento sustentável. Que é o caso, por exemplo, do debate sobre PIB. Que todo mundo, eu tenho pelo menos 10 anos que eu ouço, que é absolutamente GDP ou PIB, que as pessoas pedem um processo global para debater outros indicadores de melhor instalação sobre desenvolvimento. A adoção aqui é de fazer esse caminho. E também em relação ao consumo, o que determina, a palavra do multilateralismo é adopt. Isso significa decisão concreta de adotar esse processo. E lembro que aqui envolve padrões de produção e consumo para os países em desenvolvimento e desenvolvidos, para todos. Isso certamente é um ponto absolutamente importante daquilo que a gente quer avançar em relação ao desenvolvimento sustentável na agenda global. Então, eu muito modestamente queria pedir para vocês, porque se seria possível repassar mais brevemente, claro, o documento e apontar, como a Isabela fez pontualmente, sobre o PIB, sobre o negócio do consumo, o que vocês consideram pontos relevantes que merecem a atenção da imprensa e do público em geral? Posso dar uma sugestão? Como nós temos que sair, os negociadores vão ficar, eles vão apresentar o texto e vão discutir ponto a ponto, o ganho, porque aí tem a riqueza dos detalhes, como é que é isso, que fica mais fácil para vocês. Nós temos que sair agora, acho que mais uma questão, porque eu tenho bilaterais, tem ministro me esperando para conversas, ok? Obrigada. Eu posso trocar? Seu colega dá... Aí já não será tão modestamente. Foi tirada da redação final essa menção aos direitos reprodutivos das mulheres, que os grupos feministas estão, acho que, reclamando. E quando parecia que a manutenção do termo ontem foi defendida por vários países, a diplomacia brasileira tinha prometido manter o termo no documento e foi mantido o termo saúde reprodutiva, mas tirado o termo direitos reprodutivos e parece que as ONGs estão reclamando nesse caso, porque disseram que havia um compromisso à diplomacia brasileira para mantê-lo. Minha sugestão, eu só quero primeiro dizer que muitas das nossas teses, governo brasileiro, nós tivemos que negociar como país-membro para ter consenso. E acho que o embaixador Figueiredo vai explicar isso, de ponto de vista, e o ministro patriota antes quer falar algo sobre esse processo multilateralismo. Eu quero fazer um comentário aqui, que eu tenho feito, aliás, ao longo do processo. Existem as ambições do Brasil como participantes no processo, existe o papel do Brasil como coordenador, país-anfitrião, que tem que buscar o consenso. Essa é uma área em que eu, pessoalmente, me sinto frustrado. Eu acho que, de fato, teria sido importante incluir referência aos direitos reprodutivos. No entanto, o trabalho que nós realizamos foi de, nas áreas em que não havia acordo, trabalhar para chegar o mais longe possível em torno de uma convergência, levando em consideração os diferentes pontos de vista. Em relação a esse tema, infelizmente, temos que constatar que há uma divisão profunda entre os participantes. Não é um tema que nós vamos resolver aqui, nesta conferência, mas eu acho que a imprensa e a sociedade brasileira podem estar certos de que continuaremos nos fóruns adequados, trabalhando muito pelos direitos reprodutivos. Só uma coisa que vale a pena ser esclarecido. O parágrafo do texto que trata desse assunto é o parágrafo 241. De fato, caiu na última versão o termo direitos reprodutivos, porém, se manteve no mesmo parágrafo uma reafirmação do programa de ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento e a implementação do programa de ação da Conferência, da mesma Conferência. E aí sim constam os direitos reprodutivos. Portanto, se sai a palavra do texto, ao mesmo tempo, se reafirma que devemos implementar um resultado de uma conferência que traz nesses resultados a questão dos direitos reprodutivos. Portanto, não se perde o tema. É, sim, um consenso possível. Nós podemos aceitar mais uma pergunta aos ministros. Já vi uma... Miriam, é sobre esse assunto? Por favor. Pode repetir um pouquinho a pergunta ao microfone, Miriam. Obrigado. Ministro Patriota, Miriam Leitão, Jornal Globo, TV Globo. Tem algum outro ponto, além do direito reprodutivo da mulher, que o senhor tenha ficado decepcionado no documento ou isso for o único? Eu não vou fazer uma enumeração agora de pontos em que eu tenho ficado decepcionado. Haverá vários outros. Mas eu acho que este é o momento de salientar a conquista que foi conseguirmos um texto de consenso. E em pontos essenciais que eu considerava que não poderíamos ter de versar, como a reafirmação dos princípios do Rio, do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, nós conseguimos, depois de uma longa batalha, conseguir que ele figurasse nos lugares apropriados no documento. Nós conseguimos um mapa do caminho para levar adiante o processo dos objetivos de desenvolvimento sustentável, um mapa do caminho para a governança do desenvolvimento sustentável. Não são poucas realizações. De modo que este é o momento de sublinharmos esta convergência. Os nossos líderes estarão amanhã abordando essa agenda ampla do desenvolvimento sustentável e terão a oportunidade de detalhar as prioridades de cada governo. E eu tenho certeza que o discurso da presidenta Dilma será muito eloquente nesse sentido. Por favor. Rodrigo Carvalho, da Globo News. Gostaria de saber, para que se houvesse esse consenso, a gente sabe que durante a negociação alianças são feitas, outras são desfeitas. Quem teve que ceder mais nesse processo aí? Os desenvolvidos que não queriam nenhum tipo de comprometimento, principalmente financeiro, ou os países em desenvolvimento? Quem teve que se adequar mais para que se houvesse consenso? Obrigado. Bom, aqui o meu colega, embaixador Figueiredo, está dizendo, foi aceito porque é um equilíbrio. Às vezes, uma outra fórmula usada é assim, quando estão todos igualmente descontentes e um pouquinho frustrados, é porque também o resultado é equânimo e equitativo, mas as intervenções que acabamos de ouvir no plenário também revelaram, eu acho, um forte compromisso com o processo que foi lançado e até mesmo entusiasmo com o que nós conquistamos aqui. E em função das dificuldades e divergências que ainda existiam até poucos dias atrás, quando só 30% do documento tinha sido aceito, eu acho que não é pouco para se conseguir em três dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês terão agora a oportunidade de perguntar ao embaixador Figueiredo e ao embaixador Corrêa do Lago sobre o documento em mais detalhes. Obrigado. Você acompanhou a entrevista dos ministros Antônio Patriota das Relações Exteriores e Isabela Teixeira do Meio Ambiente sobre o documento que será entregue aos chefes de Estado e de governo durante a cúpula da Rio Mais 20. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.